Fala aí, galera da guitarra, tudo bem? Como começarmos num solo bem triste e terminarmos feliz? Vamos ver? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começou em um tom menor, triste, melancólico, bem para baixo, fúnebre, mas terminou em um tom maior, em alegria. Eu quero profetizar para você que anda passando pelo Vale da Sombra da Morte, vivendo muitas dificuldades, achando que é o fim, que você já estão tocando para você a marcha fúnebre. Eu quero dizer que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de mudar esse jogo e fazer com que a melodia da sua vida, como eu fiz aqui no solo, de tristeza, de melancolia, passe por uma melodia feliz. Para isso, basta você crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para te salvar e para te dar a vida eterna, e o gozo e a felicidade eterna. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, filho. Tchau. Fé no Pai, que o solo sai.